É isso, obrigado pelas informações. Olha esse flagra, gente. É, um tamanduá bandeira foi visto correndo livremente. Olha só que imagem bacana aí, ó. Isso pelas ruas de Sobradinho 2, viu? O pessoal que passava de carro próximo ao condomínio, Bem-Estar, foi quem registrou as imagens. Depois de filmar, ele aí, gente, todo bonitão, dando uma voltinha pela cidade, o batalhão ambiental foi chamado para quando... E quando chegou, né, o animal já tinha voltado para a área de mata. Os agentes acreditam que o tamanduá saiu para fazer uma boquinha e acabou indo longe demais, chegando até a área urbana. Viu um animal como esse? Faça como essa telespectadora que mandou para a gente fez, viu, gente? É só, inclusive, acionar o 190, que a polícia ambiental vai aí chegar, né, e vai fazer o... devolver esse animal para a natureza. Nós ouvimos, inclusive, o policial ambiental que fez a captura do tamanduá. Olha aí. É importante salientar que eles apareceram naquele local por algum motivo, buscando alimento, buscando abrigo, buscando segurança. A gente orienta que a comunidade não perturbe os animais, que a comunidade não tente conter, prender, apreender esses animais. Toda e qualquer realocação de animais silvestres, ele é de estrita competência do órgão ambiental local. E aí E aí E aí O que é isso?